Onde estão os meus doces? Por que todo mundo desapareceu? Eu quero doces! Hum! Garfo! O Arty tem doces! Vamos! Vamos! Hihihihihi! Uau! Hum! Onde está o meu espaguete? Uau! Hum! Delicioso! Ah! Eu vou fazer uma pipoca! Yay! Hum! Uau! Hum! Não é doce! Hum! Vou adicionar isso! Uau! Hum! 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 Mais doces! Hum! Eu gosto de pipoca doce! Ai, ai! Ele está vindo! Onde está minha pipoca? Quem pegou minha pipoca? Hum! Vou comer isso tudo! Hum! Não vou dar isso pra ninguém! Esses são os meus doces! Hum! Ah! Um momento! Ah! Doces? Uau! Muitos doces! Eu vou comer todos eles! Ah! Ui! 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 Ele está vindo! Ele está vindo! Hã? Onde estão os meus doces? Por que todo mundo desapareceu? Eu quero doces! Yes! Ah! Eu mesmo vou fazer! Tão doce e delicioso! Todo mundo foi embora! Pronto! Delicioso! Delicioso! Eu esqueci o chá! Um segundo! Ah! Doce! Ah! Doce! Onde está o meu bolo? 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 Vá pra academia! Está bem! Crianças, não comam muitos doces! Me dê um like e não se esqueça de se inscrever no meu canal! Tchau, tchau!